O Sidorff a dois metros da bola, correu na cobrança, gol! O Sidorff pegando essa sobra, olha o Sidorff, arrancou, com liberdade bateu! Lançou um bolão para o Elkson, dominou, vai marcar, passou pelo goleiro, voltou, balançou, galera! Gabriel, Elkson pelo meio, o Sidorff na direita, para o Sidorff de primeira, gol! Gabriel, tentou o domínio, Felipe Gabriel deixou para o Sidorff! Voltou o time do Botafogo, Gabriel fez o passe, a chance do Sidorff! Aproveitou a avançada pela esquerda, o cruzamento. Gabriel e o Jadson de marcar, vem o Botafogo no Sidorff, bateu para o gol! Fez o levantamento para o Antônio Carlos, saiu o Wilson, voltou no Sidorff, gol! Com o Lucas, Bruno Mendes pelo meio, a bola vem por baixo, Bruno Mendes dominou dentro da área, tocou de calcanhar, olha a chance! O César Evedo foi esperto, tocando para o Lodeiro, o Lodeiro levou para dentro da área, rolou, Bruno Mendes dividiu o Sidorff! Sidorff que empatou o jogo, o Sidorff agora tem a chance da virada! Rolando um de pênalti, tem mais uma chance, vai para a bola, Sidorff! Gol! Bola para o Sidorff, cara a cara, bateu para o gol! Gol! No meio, Rafael Marques dividiu, olha só o Brasidorff! Botou na frente, Bruno Mendes está lá pedindo, ele fez o cruzamento, olha o Sidorff! Está cercado o Vitinho, ele tira o cruzamento, sobrou o Sidorff! Fazer o desarme e pular o Hildo, lateral cobrado, olha a bola ajeitada ali para o Vitinho, tocou de cabeça para o Sidorff! Rafael Marques para o Sidorff, vai tentar o chute, disparou para o gol! Curtinha para o Sidorff, costurou, levou para o pé direito, mais um drible do Sidorff e bateu! Gol! Lá vem o Vitinho pelo meio, soltou para o Sidorff, invadiu o cara a cara, Sidorff bateu! Gol! Sidorff concentrado, ele e Muriel, partiu Sidorff para a bola! Vai lá o Edilson, vai ele, levantou na boca do gol, passou para o Sidorff na entrada da área, queimou para o gol, bateu! Virou o corpo, vai empurrar, defesa marcou, sobrou para o Yuri! Golou, Sidorff, bateu, tirou, guardou! Que escabeceou, acerteu no cranto! Três para o Botafogo!